A Macaca e a Raposa Uma macaca sem rabo Pediu a uma raposa que cortasse metade do seu rabo e lhe desse dizendo Bem se vê que o teu rabo é demasiado grande, pois que até se arrasta e varre a terra O que dele sobra podes dar a mim para cobrir essas partes que envergonhadamente trago descobertas Antes quero que se arraste, diz a raposa E varra o chão, por isso não te darei, nem quero que coisa minha te faça proveito E assim ficou a macaca, sem o rabo da raposa Moral da história A raposa nos ensina que vamos nos cruzar ao longo da vida com criaturas de comportamento mesquinho Que tendo recursos para fazer o bem, escolhem se omitir ou fazer o mal A macaca pede um pedaço do rabo da raposa porque sabe que ela tem para oferecer e que não lhe faria nenhuma falta A raposa por sua vez tem um comportamento avarento, se negando a partilhar ao recusar contribuir para tornar a vida da macaca melhor